Então vamos lá, sejam criativos e sinceros. Hoje a gente vai começar pelos emparedados. E começamos com a Alane. Bom que a Alane é atriz, sabe o que tá acontecendo aí. Então primeiro, Alane, você vai distribuir as carinhas nos seus papéis. Tá bom. Depois eu vou disparar o tempo pra você contar a sua história. Tchau. Então muito bem, Alane. Já distribuiu as carinhas, então você tem 90 segundos, 1 minuto e meio, pra contar o filme do BBB24, o filme que você tá vendo. 90 segundos a partir de agora. Boa noite, Brasil. Boa noite, Tadeu. Eu coloquei o Davi como diretor porque eu acho que ele é uma pessoa bem articulada, ele consegue conversar com as pessoas no sentido de entender bem o jogo, eu consigo ver ele nessa posição. Me coloquei como protagonista por motivos óbvios, eu me vejo assim, então não vou correr o tempo. Coadjuvante porque eu acho que a Fernanda é uma pessoa que ela tenta ficar chamando a atenção das pessoas, e aí ela trata mal, depois ela trata bem, mas ela não consegue a atenção que ela quer, porque ela quer isso justamente pra chamar a atenção. Aí as mim como figurante porque eu não vejo muita movimentação dela na casa, de lavar as coisas, de fazer as coisas na casa, também no jogo, só quando ela faz as coisas propositalmente de erros lá do Sincerão. Vilão o Lucas, porque ele é realmente uma pessoa incoerente na minha visão, ele fala que não vai votar na pessoa e volta, ele falou que me admirava, que não votaria em mim, aí botou o alvo em mim. A Bia como mocinha, porque eu acho que ela é uma pessoa muito pura e inocente, ela não faria nada errado. O Bim como canastrão, porque é uma pessoa que tá lá na surdina, fala mal das pessoas, depois tá lá sendo amigo. E a Giovana como espectadora, porque eu também não vejo muitas movimentações dela no jogo, e quando eu vejo também ela sendo próxima, assim, fazendo brincadeirinhas e depois voltando em mim, então eu não vejo tanto ela no jogo, por isso espectadora. Basicamente é isso, e me vejo como protagonista, porque o meu grande sonho tá aqui, inclusive vou aproveitar o tempinho que falta pra pedir pra eu continuar, quero muito continuar a realização. Não, Alane, não, não é pra pedir pra continuar, quero ser conte o filme do BBB. É, na minha opinião, esse é o filme, eu me ponho como protagonista porque eu me vejo nessa posição, quero me colocar nessa posição no jogo, então, pra acrescentar, é basicamente isso. E o Lucas, assim... Ok, tempo, obrigado, Alane. Obrigada.